E porque a noite minha filha aproximava Da poeira eu não sou daqui Eu sento saudades do lugar que eu tenho Saudades da velha castinha Lembrança de maria, sou da casa que eu tenho E perigo não me avisou que a infância concorda E o tempo da estrela já não volta mais A velha castinha já virou história E o tempo da estrela já não volta mais Da poeira eu não sou daqui Eu sento saudades do lugar que eu tenho Saudades da velha castinha Lembrança de maria, sou da casa que eu tenho E perigo não me avisou que a infância concorda O tempo da estrela já vai Saudades da velha castinha Lembrança de maria, sou da casa que eu tenho E eu daia cor que eu tenho E eu daia cor que eu tenho E o tempo da estrela eu não sei E aí